Eu sou Caetano Veloso, aqui colunista da Mídia Ninja e hoje em Salvador vou entrevistar a rainha do Axé, a rainha do Carnaval da Bahia, Daniela Mercury. Daniela, em que ano e porquê você foi parar em cima de um trio elétrico? 1982, porque Tony Duarte, irmão de Jerônimo, que tinha 16 anos também, eu tinha 15, ele foi convidado para fazer uma banda. E ele, não sei como, ele me conhecia de algum barzinho que eu havia cantado e foi lá e me disse, eu estou precisando de uma cantora para uma banda. Eu disse, mas não tem nem cantora para banda, porque ainda era tudo tão instrumental. E lá fui eu, para cima de um bloco chamado Cuca Fresca, que saía da Politeama, um bloco pequenininho. Cuca Fresca, bom começo, né? Não tinha retorno, era um trio muito pequeno e eu tive experiências, assim, que deviam ter feito, eu nunca mais subi no praia. Nesse meio caminho, como você se relacionou com a música de Carnaval e como foi? Porque a sua presença na história do Carnaval da Bahia é, assim, dominante, né? Dominante. Historicamente, você é, assim, das figuras mais fortes. Assim, equipara-se a Osmá, Dodô, Neguinho do Samba. Você é uma das figuras mais fortes da história do Carnaval da Bahia. Então, teve um momento em que isso se tornou uma coisa nacional, com uma força de vendagem, de atenção, de interesse no Brasil inteiro. E, no entanto, vocês permaneceram na Bahia, em Salvador, né? Foi a primeira geração, por causa do Carnaval, que podia se manter aqui mesmo, né? Que se tornou nacionalmente conhecida sem sair para o Rio e para São Paulo. Essa decisão de ficar aqui foi uma decisão que me custou muitas viagens a mais. Mas eu não conseguia, eu preciso da Bahia. Eu também preciso. Preciso da Bahia, eu não conseguia ser quem eu sou. Eu não conseguia criar, não conseguia fazer as coisas. A minha relação com o Carnaval não é muito diferente da minha relação com o MPB. Como uma mulher, um artista que resolveu cantar, em determinado momento me veio a necessidade de decidir o que fazer. Eu fui convidada por Jerônimo para contar a história. Estava no barzinho, Jerônimo foi me assistir, me chamou para ser backing dele, Ele me achou, achou minha voz cantando bonita, quis me chamar. Eu fui cantar com ele. Quando eu estava no show, no circo Troca de Segredos, o pessoal do Eva, que coincidentemente era meu amigo, assim, a turma, mas não tinham se dado conta que eu cantava, me viram com o Jerônimo e me convidaram para fazer o Eva. Eu já havia feito essa experiência lá com o Cuca Fresca, lá atrás, e continuava. Aí o Luí Muritiba me chamou para ser backing dele, eu também cantei um tempo, fiz um... Olha que loucura, né? Fiz uma experiência também de fazer backing, ainda era marchinha e frevo só. Mas aí eu subi no trio profissional já no Eva, em 86, com o Márcio Anilho. Márcio Anilho. É, eu subi no trio, mas eu não tinha a intenção de fazer música carnaval. Eu fui como uma experiência, como intérprete. É uma coisa provisória, né? Você sabe que eu com a música fui assim também. Música, primeiro, é uma coisa provisória. Hoje eu não posso mais dizer isso. Carnaval para você é uma coisa provisória. É para mim, vocês são uns 37 anos. Eu tenho muito mágica aí, de música. Até há uns meses atrás, eu ainda pensava que era uma coisa provisória. Mas, é... A sua presença no carnaval é importantíssima, né? Aliás, eu não teria esse trio elétrico para subir se não fosse você com a trato trio elétrico. É, o trio elétrico foi uma, sei lá, uma publicidade do Carnaval de Rua da Bahia. Foi uma canção que anunciou para quem não era daqui, mas... Você revitalizou, você fez o Carnaval de Salvador. Mas o negócio aqui era muito forte. Desde que eu cheguei de Santa Mara em 1960, o trio elétrico arrebentava. Mas não havia cantores, não havia nem técnica para botar microfone para a voz. Você já pegou isso mais ou menos desenvolvido. Mas você desenvolveu muito. É, porque não tinha retorno. E eu quero chegar no momento em que você fez muitas... Tomou muitas atitudes de vanguarda na história do Carnaval baiano. Mas antes, eu quero que você conte o momento em que você viu o que você estava fazendo. Que era para as ruas de Salvador. Se tornou uma coisa de interesse nacional. Ali, no começo era a tentativa de encontrar algo que se aproximasse de uma nova MPB. Que me trouxesse todo o afeto que eu já tinha pelo samba. E eu subi no trio, sempre gostei do frevo. Mas não tinha um ritmo que fosse tão convidativo para eu estar ali e continuar a cantar. Eu, apesar de compor desde o começo, não tinha vontade de compor frevos. Cantei muito rock. Nos anos 80, quando eu subi no Eva, no trio do Eva, e comecei a cantar como beck, comecei a assumir como segunda cantora. Porque mulher não cantava, né? Mulher não assumia os blocos. Até porque os blocos começaram com a nossa geração mesmo. Então, eram alguns artistas que vinham do interior e alguns que estavam despontando aqui. E eu sou uma delas. Que cantava no barzinho, que fui parar em cima do trio, que já era uma solista. E que fui assumindo, aprendendo a cantar e conduzir a multidão. No começo era dificílimo para mim. Eu não entendia como é que eles conseguiam fazer as pessoas seguirem eles com a voz. Porque é um maestro de multidão, é impressionante aquilo, né? E eu não conseguia que as pessoas me obedecessem. Aquela coisa de falar, de bater palma, de fazer isso, aquilo. Para mim era uma coisa completamente louca. O Luiz Calda já fazia, né? Não. Antes de Luiz. Antes de Luiz. Eu já estava ali na labuta e já ficava pensando. E logo, na verdade, quando eu fui para o Eva, Luiz, foi a época que Luiz fez, como é aquela música? Tem a Frevo Eva no Eva, que eu já pulava no Eva. E já tinha Jota Morbeck, que fazia também as coisas. Então já tinha aquela coisa do galope, do frevo, que já começaram a ser cantado. Em 1985 tem Chame Gente, junto com Luiz. Mas Luiz, história de 1985 para 1986. Eu já estava ali fazendo alguma coisa para encontrar um caminho para me apresentar como solista dentro do trio. Tipo, fazia rock. Eu gostava de rock. E cantava alguns frevos e algumas coisas que começaram a surgir, assim. Cantava algumas coisas. Acho que a Sara Jane fez, né? Algumas músicas e tudo. Que era uma mistura de merengue. E eu fui também fazendo aquilo, prestando. Mas não me identificava nem com a música de Luiz, nem com a música de Sara. Achava interessante. Aí chega em 1987. Eu em cima do trio, fazendo meus laboratórios com a banda Companhia Clique, eu fiz uma banda e eu tentava achar uma sonoridade afro-baiana, afro-brasileira, pop, misturando rock e pop e MPB. E música sonhada baiana. Fiz Pega Que Ó em 89. Mas em 87, em cima do trio, acontece aquele episódio, aquele fenômeno que foi faraó. Aquilo era completamente extraordinário, né? Eu me lembro que eu estava descendo. Eu me lembro disso também. Eu como folião, pipoca, fiquei na rua. Foi uma revelação. Aquela massa sonora. E eu não entendia muito o que era aquilo. A gente não entendia direito o que era. Aquele grito, é, faraó, a multidão já cantando. E também não dava para entender se aquilo era samba ou se não era. Era uma marcha sambada, misturada. Era uma... Realmente, era difícil de explicar musicalmente o que era aquilo. E você ficou fascinada. Fiquei louca, louca. Eu disse, agora eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Agora eu fico aqui. Agora eu fico aqui. Mas aí começou a virar também uma exploração comercial daquilo. Aí eu disse, olha, aqui em Salvador tudo é moda. Vai passar um ano, dois anos e as pessoas não vão mais se lembrar disso. E essa vai ser a base da minha vida. Eu tinha muito admitido isso. Eu sempre antecipo muitas coisas. Ouvi o Alodum. E já conhecia o Ilê. Já era louca pelo Ilê. Já estava, já tinha ouvido isso. Além do Ilê de Salvador, quanto já... Também sou cria de vocês, né? Que já fizeram todas as experiências rítmicas. Os frevos e tudo em Gil. E Gil com a sangueira, né? Eu fui backing dele em 89. Logo depois, quer dizer, eu já era solista. Já cantava no trio, já cantava com a minha banda. Já estava gravando. Cantava no barzinho. E foi backing de Gil. Fazia licenciatura de... É um treinamento intensivo. Fazia licenciatura em dança na Universidade Federal do Bahia, que tinha acabado de entrar na Universidade... Professora de Dança, fazendo aula de manhã e tarde de noite, porque eu queria ainda ser bailarina. Não queria ser cantora. E a vida me puxava para a música. E aí eu disse... Eu tenho que fazer alguma coisa para dançar. Você sabe que eu canto com pretexto para dançar, né? Então eu tinha que swingar que fosse na voz. Eu não sei se você adora, eu amo o diálogo com o ritmo, com o instrumento. Brincar de dialogar com o instrumento, né? É, é uma beleza. Eu não sou muito capaz, mas gosto muito. Admiro. É, essa coisa do balanço, né? É uma delícia. É uma delícia você ficar tentando ali se achar. Então, o samba reggae tinha isso. Eu me sentia muito à vontade, mas era difícil. O samba... E adaptar aquilo para os sonhos de um trio elétrico. Aí eu resolvi, por exemplo... Aí eu comecei a fazer muitas experiências com isso. E tanto é que o meu disco solo, eu já fui direto, é a primeira gravação do Holodun dentro do estúdio, regido por Neguinho do Samba, em Swing da Cor, na canção. Que a gente sincroniza a banda e a percussão, ao mesmo tempo tocando como a gente faz uma base no estúdio de bateria, guitarra, abaixo. É a primeira vez que isso aconteceu. E foi uma história maravilhosa, porque é lógico que 15 percussionistas que não estavam acostumados a tocar com guitarra, com baixo, com tudo, não sincronizavam e não se preocupavam, não conseguiam seguir o metrônomo. Manteu. O metrônomo, tac, 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 tac uma coisa dura. É. Uma latinha diante daquela sonoridade, daquela massa sonora que era o Neguinho do Samba regendo o Holodun. Pra, 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 com aqueles repiques. Então, não tinha metrônomo que... E como resolveu? Eu fiquei fazendo polichinelo. Eu me lembrei do ensaio de orquestra de Feline, sabe? Que eles jogaram fora o metrônomo. E eu virei o metrônomo vivo e fiquei pulando na frente do Holodun com o metrônomo no meu ouvido. E aí eles, com a pulsação do meu corpo, conseguiram sincronizar. Era o Ramiro Mussolto, né? César, que depois continuou comigo como baixista. E também... Essa cena é espetacular, hein? É, é alucinante. O Neguinho do Samba regendo eu pulando. Acho que foi a experiência de dança, né? Que, assim, eu percebia que eles conseguem seguir a pulsação do corpo. Também aquele clique não é a cara deles. Não é, e ainda perdi o groove, ainda perdi o swing, né? Então, assim, conseguimos, depois de horas fazendo aquilo, gravar o swing da cor. Então, eu tenho um orgulho muito grande disso, porque, no fundo, o desafio, Caetana, se você imagina, você sabe que você gravou, depois livro, você gravou várias... gravou quantidade. Era captar aquela mesma massa sonora, aquele peso, aquela mágica que era a rua, a percussão na rua, no estúdio. Esse foi o meu desafio a vida toda. E é uma maravilha que você tenha feito a primeira gravação com eles, o swing da cor, e que isso tenha virado uma coisa que definiu o caráter do Carnaval de Rua da Bahia. É impressionante que depois você fez coisas dentro desse mundo que já se instaurou, que até ganhou o apelido de Axé Music. Aliás, o jornalista que fez isso aqui na Bahia fez de uma maneira pejorativa, mas a expressão pegou. Todo mundo fala Axé Music, Axé Music, como uma instância cultural brasileira. A ideia pejorativa dele terminou sendo engolida pela própria energia da coisa. Sabe o que aconteceu? É a minha percepção de quem estava ali fazendo tentativas para fazer um repertório já para o trio elétrico e com a banda Eva a gente começando a gravar uma música de cada bloco e ali já vão tomando forma as misturas rítmicas que funcionavam em cima do trio, outras e tudo. A partir de 87 a percussão sobe no trio, porque antes não tinha percussão em cima do trio. Não tinha também teclado, não tinha? É, eu sei. Então era bateria, um bombo, guitarra baiana, guitarra de base e um baixo. Era isso até muito tempo. Aí depois, só depois do advento do Lodú, é que as percussões começam a ocupar espaço, tem um set de percussão, mas isso demorou. Foi se levando repique surdo, aí depois um cobel, aí depois não sei o quê, aquilo foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, agora, sei lá, 20 anos para cá, 25 anos para cá, a percussão é estrela total, né? Até naquela época, mesmo tendo mais percussão, porque eu me lembro que o Eva tinha uma parte de baixo do trio elétrico, era surdo, era percussão de samba, tamborim, porque a gente fazia uns sambas em redo, né? Samba exaltação, ajudava no frevo aquilo, fazia aro, era um elemento só para dar mais punch, para dar mais peso, né? Não era para fazer samba, reggae, nem samba afro do Ilê. Não existia essa figura, não existia essa presença, né? Então, começa a existir e começa a se fundir com um monte de coisa. Aí começa a fazer galope com percussão, com timbal. Aí vem o Brau, pega aquelas coisas, começa a usar mais o timbal, que era samba de praia. E cria timbalada. E começa a fazer todas as levadas no timbal. Aí o timbal começa a ocupar o espaço também de condução, né? Começa a ter protagonismo também dentro da percussão. E aí junta tudo, a tabaque, a gente vai juntando tudo, porque cada música pede uma coisa. A gente, guloso, quis usar tudo, né? Aí também baiano já tem a influência de merengue, de salsa, de guarrilha, de rumba, de mambo. A gente pega tudo, né? Além do frevo e do samba, toda essa coisa caribenha. Toda coisa caribenha, já estava aqui, né? Porque também já está no... Eu mesmo, eu era fã de Célia Cruz em Santo Amaro. É verdade, quando eu era criança. Já estava no sopro, já estava internalizado isso. Mas eu brinco dizendo que os percussionistas baianos, eles pegam todas as claves, todos os ritmos do mundo e fazem parecer baiano. Mas fazem mesmo. E aí ninguém mais sabe o que é que é, né? Porque tudo transposto para nós. Agora você foi além de tudo isso, que foi a apelidada de Axé Music, você foi além de tudo isso e trouxe para o Carnaval da Bahia a música eletrônica. Hoje em dia vem esses DJs estrangeiros até aí. Você que introduziu esse negócio. Foi. E depois você também trouxe instrumentos da orquestra sinfônica, né? Uma orquestra de câmara com cello, viola... E depois, nos 25 anos da Axé, eu botei uma orquestra completa. Uma orquestra com 40 músicas. 40 músicas em cima do trio e nós fizemos os clássicos. É uma fila harmônica, né? Uma fila harmônica. Fui fazendo experiências... Ou ao mínimo uma orquestra de câmara, né? É, o trio eletrônico parecia que... Eu só lembrava de vocês, da Tropicália, porque a sensação... Eu me lembro do primeiro ano que teve eletrônico e depois como a coisa cresceu e você que fez isso. Então, tomei uma vai e as pessoas odiavam. Eu reagia e o negócio se afirmou. Você sabia que eu passei no Farol da Barra? Eu parecia que era a primeira apresentação da minha vida. Ninguém dançava. É, eu sempre me lembro. Para não ser que ninguém dançava, tinha sempre uma tribo de... Tem uma turma que queria fazer grave. Que pulava ali, que pulava assim, porque também era um bumbu reto. É. E sempre tinha... Mas eu acostumava a levar. Mas era a minoria, sabe? Tem mil pessoas. Você era acostumada com a multidão. Devia ter umas 5 mil, 4 mil, 3 mil, dançando. É pouco. E se dispersavam. Mas você deu uma vida. Isso foi importante no enriquecimento do canal. No ano 2000, né? No ano 2000. Para começar o século. Porque o house é duro, né? É. Papai, o bumbu reto do galope, mas não acontece muita coisa, assim, em termos de swing. Então, eles não se interessaram muito por isso. Aí depois eu fui fazendo experiências, encontrando... Mas fez um caminho que... Aí botavam os músicos tocando junto, para poder fazer uma maluquice. Foi jam session. Sabe o que eu ia fazer jam session? Seis horas seguidas, cantando... Maravilha. Batman com um bah, rei, rei. Botava o bumbu. Ele dizia assim, larga aí, bota qualquer coisa. E aí ele, o Mark Mark, e o primeiro músico que eu trouxe de Londres para fazer o Two Steps, que também me faltou, o John Carter, que fizeram o primeiro trio eletrônico. Eles jogavam qualquer coisa que eu não sabia o que eles iam jogar, e eu saí improvisando em cima. Cantando bate-ma-cumba em cima, canções do Carnaval da Bahia. Cantando meus refrões, eu saí rouca no primeiro dia do Carnaval, porque cantava em qualquer tom. Mas virou a história do Carnaval, porque a gente não teria a Baiana System se não tivesse havido isso. Eu queria retomar uma coisa que você me perguntou. Você falou do Axé, que não tinha nome. É, ganhou esse apelido, aparentemente com uma intenção pejorativa e engoliu. Só que tem uma coisa engraçada. A gente aqui no meio dos artistas, nós não nos referíamos a nós mesmos falando de Axé. Antes de eu fazer sucesso contando a cidade, e o Jornal do Rio de Janeiro, mesmo depois de eu dizer que eu fazia música percussiva baiana, que eu fazia MPB percussiva, porque era assim que eu me autodenominava. Eu chego no Rio de São Paulo. Acontece o MASP, aquele episódio que eu fui para lá para fazer um show de uma artista nova. E aí 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Ah, tinha gente para caramba. Eu me lembro disso. Foi uma surpresa para todo mundo. Não, para mim foi um show meio-dia. Eu não imaginava que foi a minha primeira, para não dizer a primeira, segunda apresentação. em São Paulo, na minha vida. No sudeste. Eu tinha ido para fazer uma pequena apresentação no Rio, num festival de música lá. Mas era a primeira vez que eu ia para São Paulo, para fazer um show aberto. Eu não imaginava nunca que as pessoas tivessem noção de quem eu era. Então aquilo foi uma surpresa imensa para mim. Como depois também foi uma surpresa imensa fazer a apoteose. Eu não entendia o que é que aquelas pessoas estavam fazendo ali. Eu perguntei quem vai cantar aqui. Eu estava entrando para fazer o show da apoteose. Eu pensei, como essas pessoas me conhecem? Conhecem minha música? Da onde? Porque eu havia feito poucos shows em São Paulo. Dentre eles o MASP. E depois eu fiz um show, um programa de televisão da Educadora. Porque nem tinha feito os programas de televisão. E de repente fiz o canecão, lotei os canecões todos, não sei quantos canecões. E as pessoas iam me ver. Você foi me ver. E eu não entendia o que estava acontecendo. Lotava, lotava, lotava tudo. De repente, pá, poteose. Essa espontaneidade também, né? Ter repercutido tudo que a gente estava fazendo aqui. Mas sim. Aí eu fui para lá e comecei a falar com os meios de comunicação. Que não entendiam muito que música era aquela. E eu tentando explicar para eles. E aí, de repente, um, acho que foi o Globo, disse. A rainha do Axé. Quando eles disseram isso, a gente começou... Eu disse assim, poxa, eu não falei esse nome? De onde apareceu essa história? Devia ser amigo do H Menon. Porque foi o H Menon aqui, o jornalista. Daqui que botou o Axé Music. Mas nós não nos referíamos a nós mesmos falando isso. E aí não falavam, não usávamos esse termo aqui. E aí, de repente, quando veio comigo junto, aí eu disse, ok, tudo bem. Se é Axé, vai ser Axé. E eu vou fazer esse Axé ser grandioso e vou fazer tudo que eu puder. Você sabe que os pintores impressionistas em Paris foram um crítico querendo denegrí-los que botou esse nome, impressionista. E hoje você fala com reverência sobre os impressionistas. Pois é, impressionistas, né? Tudo pode ter um... Depende do jeito que a pessoa aborda. Tudo pode ter uma conotação. É, um sentimento. Mas o fundamental é que a própria energia criativa da coisa, o fato do que acontece no Carnaval da Bahia, engoliu esse epíteto e transformou. Você é a rainha do Axé e nós todos temos orgulho disso. Eu também tenho uma felicidade muito grande. A gente só consegue ver o que fez, né, Caetano? Ao longo da vida que a gente vai passar 10 anos, passar 15 anos, passar 20 anos. Porque a ideia era construir algo que fosse original. Eu acho que a grande história também era essa. Eu, pessoalmente, já tinha uma noção de que não poderia construir uma carreira sem um grau importante de originalidade. Essa sempre foi a minha busca. Então, pesquisa de timbres, harmonizações. E depois, né, assim, pós sua geração, geração de grandes gênios, arranjadores maravilhosos, músicos, letristas, poetas. Era uma parede gigantesca, né? E, assim, eu olhava e dizia assim, por onde ir, por onde ir? Então, no fundo, o Trio Elétrico acabou abrindo essa porta de me conduzir por possibilidades de experimentação diferente, né? Tudo bem a gente vai dar nas mesmas melodias, na essência da música popular brasileira, seja nas melodias dos boleros, seja nas melodias dos sambas. É lindo isso, porque está ali tudo, está tudo aí no axé, né? Aí, às vezes, me perguntava assim, que gênero é esse? Eu disse, é lógico que a gente é MPB. A gente pode botar outro nome, mas é lógico, não seríamos o que somos. Não temos como... Nem queremos... Eu falo pelos outros, de vez em quando eu tenho mania de falar por todo mundo, né? Tenho essa mania abusada. Mas, assim, eu sempre tive uma referência tão grande, então, sempre disse de onde vim. O que eu acho meio louco você também ficar achando que vai criar uma coisa e não falar das suas referências e do que você sabe que está ali dentro da sua música. Então, eu sempre tive esse amor imenso. Então, vamos para frente. Vamos ver como você vai sair nesse próximo carnaval, agora, daqui a pouco. Rebeldia total, né? Diz que rebeldia é reencontrar a beleza. Então, todo carnaval... Rebeldia... É bom esse... Reencontrar a beleza, então... Reencontrar a beleza é bom. Eu tenho um espírito parecido com você. Eu sou uma inconsequente. Eu não posso perder a pureza. Se perder a pureza, não tem graça fazer música nem fazer arte. É, não tem. E eu acho que isso daí tem uma espécie de... É quase que uma oração pelo futuro do Brasil. Sem a menor dúvida. Axé. Ri, axé. Alegria, revolução. A pantera negra vez, a mãe original do mundo, mãe da única raça, da raça luna, somos todos...